Bom galerinha aí, como você está? Espero que bem. Faz tempo que eu não ganhava um vídeo e hoje eu vim aqui pra falar pra vocês do protetor solar da ROC, que é o Minessol Mousse, que ele tem cor. O que eu tô usando, o que eu vim falar, é o fator tinta. E o que a ROC prometeu com esse filtro solar, é ter azer já nele uma maquiagem, porque ele funciona como uma espécie de base pela sua cor, até estonalidades, a clara, a média e a mais escura. E, além disso, ele tem ativos que eles vão clarear e uniformizar o tom da sua pele. Além de que, na hora que você passa por ele já ter cor, já esconde as manchas. Só que ele cuida das manchas, ele dá uma uniformizada no tom da pele, nada exorbitante, mas ele dá essa uniformizada. E ele tem uma textura de mousse. Então, ele tem uma aplicação um pouco fácil, digamos assim, mas ele é bem grossinho. Mas a aderência dele na pele é muito boa. E, além de tudo, ele tem filtro UVA e UVB, que ultimamente é o que a gente precisa. que a proteção comprovada contra a luz visível e contra a luz invisível. E ele também, os ativos deles, eles não entopem, não obstruem os poros. Então, a pele respira e ele tem um toque seco, que é periosidade. Então, você passa ele na pele e dá aquele toquinho gostoso, aquele toque seco, por muitas horas. Só que é o seguinte, assim como todo filtro solar, você tem que reaplicar. Então, o que eu recomendo? A primeira aplicação, um pouco mais pesada, até para poder cobrir e você ter o efeito de base, o efeito maquiagem. que você até pode jogar por cima dessa maquiagem, um pó não, porque ele já dá o efeito, né? Porque ele dá um toque seco. Mas, se você quiser jogar um pó, você pode jogar, mas você pode passar uma sombra e usar ele como maquiagem mesmo, ó. Tá? Ele acaba sendo 3 em 1, porque ele tem um efeito de base, contém vitamina C. Também um diferencial, porque não faz muito tempo que as empresas de cosméticos começaram a colocar vitamina C nos seus produtos faciais e em filtros solares também. Eram muito poucas as que tinham. Então, vitamina C, efeito base, toque seco e uniformiza, clareia um pouco a pele. Tá? Agora, falando um pouco da minha experiência, eu usei, eu recomendo sim, eu não usei pelo fato do efeito maquiagem, porque eu não usava ele em todo o rosto. Eu usava apenas em cima das minhas marcas de acne, ou aonde eu usava ácido, para clarear as manchas, e ele atende ao que é proposto pela empresa, ele realmente, ele cobre a mancha, ele cobre a marca, é, se ele dá uma super clareada, não, não dá, ele dá uma leve uniformizada, leve, leve mesmo, tá? Ele não é nenhum clareador, ele é um filtro solar, com cor. E um diferencial também, é, dê preferência pé com pé filtros solares com cor, porque ele dá uma protegida melhor pelo fato da cor, da, né? Então, tem isso também, o custo-benefício dele. Ele, ele vem numa bisnaga de 40ml, custa na faixa de 70 reais. Tem mais baratos, tem mais caros, mas pela qualidade dele, ele vale a pena. Então, eu recomendo, custo-benefício aprovado, é, cumpre o que promete, embora eu não uso maquiagem, mas cumpre, se for uma mulher pra usar ele como base, vai cumprir sim. É claro que, é, você vai aplicar a primeira vez, né, como, como filtro solar, se você quiser continuar com aquela mesma proteção da primeira aplicação, você tem que reaplicar, é, de duas em duas horas. Mas, por ele ser um pouco mais forte, um pouco melhor, você pode reaplicar até de três, quatro horas, quatro em quatro. Vamos colocar quatro em quatro. E, o seguinte, a primeira aplicação, você vai por uma quantia considerável dele, nas próximas, apenas, um retoque. Então, pra ter a eficácia de filtro solar, reaplicação, de quatro em quatro horas, né, o recomendado é duas em duas. Mas, eu achei ele com uma eficácia muito boa, que no meu caso, é de quatro em quatro horas. Ele proporciona um toque seco por, no mínimo, é, duas horas em dias quenques, que a gente tem as piras muito, e sete a oito horas em dias que a gente não tem as piras, em dias mais feios, em dias frios. Então, realmente, é muito bom. Um ponto negativo nele, é o cheiro na hora que você tá aplicando, é um cheiro um pouco forte, mas que diminui, depois que você terminou de aplicar o toque seco e aveludado dele, é muito gostoso, né. Ele não dá aquele aspecto de pele quequelada, ou pele pesada, de maquiagem. Então, é isso aí, galera. Se tiver alguma dúvida, ou alguma coisa que eu não falei sobre ele, que vocês querem saber, comenta aí, que eu respondo pra vocês diretamente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora eu vou voltar com mais firmeza pro canal, e se inscrevam aí, curtam, pra dar mais incentivo, né, pra gente que tá começando agora, né. Abeação, até o próximo.